O ator Chris Evans, de 41 anos, o Eterno Capitão América, deixou as fãs loucas ao fazer uma declaração fofa durante uma entrevista de divulgação do filme Agente Oculto, que ele estrela ao lado de Anna de Armas, Ryan Gosling e Wagner Moura. Ao responder uma pergunta sobre se há algo em sua vida real, no qual ele esteja muito focado atualmente, Chris Evans disparou que está em busca para uma parceira para viver o resto de sua vida. Sim, o Eterno Capitão América está em busca de um amor, e a internet veio à loucura ao saber disso. Confira logo mais o trecho da entrevista, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia. Mas e você que está aí do outro lado? Vai se candidatar para tentar ficar com o Chris Evans? Comenta que mais eu quero saber. Chris, seu personagem está bastante obsessivo com o traquecer a Sierra 6. Há alguma coisa na vida real que você está focada com o laser? Ok, good question. Thank you for a good question. My goodness. What's the answer? Laser focus. You know, you know what? We're going to do this. We're going to get, we're going to, I'm going to give you, I'm going to give you a good answer. I'm very curious. The answer would be that maybe laser focused on finding a partner, you know, someone that you want to live. I mean, look, I love what I do. It's great what I, I pour all of myself into it. But, 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 but in terms, even this industry is full of pockets of doubt and, you know, hesitation and recalibration. And in terms of really trying to find something that you really pour all of yourself into, maybe it's about trying to find someone that you, you're looking to spend your life with. Yeah. So, so, so maybe that. Oh, I think that's beautiful. It's beautiful.